Equação do primeiro grau, vamos resolver essa questão. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. É igual a 3x mais 4. Então, esse 3x aqui, ó, tá somando, vai passar pro outro lado, subtraindo. A gente vai ficar com 2x menos 3x é igual a 4. Esse menos 2 aqui, ó, tá subtraindo, vai passar pro outro lado, somando. Mais 2. 2x menos 3x vai ficar menos x. É igual a 4 mais 2, 6. Esse x aqui, ó, é como se tivesse um 1 invisível aqui, ó. Então, menos 1, né, no caso. Então, esse menos 1, ele vai passar pro outro lado, dividindo o 6. Porque ele tá multiplicando o x, então, vai passar pro outro lado, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 6 dividido por menos 1. x é igual a 6 dividido por menos 1, menos 6. E essa é a resposta. Ah, como é bom estudar matemática. Quer descobrir por que você tem que aprender matemática? Leia meu livro, link na descrição.